Karina Anunciato, né, pra dar um pulinho aqui em Três Lagoas, né, porque é o seguinte, o festeiro vai rolar solto e se você gosta, Karina, de um dois pra lá, dois pra cá, você é a nossa convidada, tá bom? Karina Anunciato, bom dia! Olá, bom dia pra você, colega, bom dia pessoal que tá acompanhando aí em Três Lagoas. Tô trazendo hoje notícia falando exatamente de Campo Grande, viu, porque os vereadores aqui da Câmara Municipal estão discutindo um assunto que todo município, ele em algum momento vai ter que realmente tirar a pauta pra discutir sobre o orçamento, lei orçamentária. Na matéria anterior, né, o prefeito aí falava sobre inauguração e aqui um dos pontos solicitados como prioridade, inclusive na RDO, é a mobilidade, é isso mesmo, a previsão orçamentária foi colocada, inclusive, como sugestão de emendas dos vereadores nesta lei orçamentária. Eu vou te contar os detalhes, é o seguinte, aqui em Campo Grande a discussão, né, dessa lei orçamentária para o ano de 2024, teve 79 emendas apresentadas pelos vereadores, a votação acontece ainda hoje, eu já estive lá na Câmara hoje pela manhã, fiquei acompanhando até por volta das 11 horas e ainda não tinha entrado em votação. E segue, a gente continua acompanhando online também, ainda não entrou não, vai demorar mais um pouquinho, os vereadores devem discutir um pouco mais o texto, eu conversei com o relator da lei orçamentária aqui de Campo Grande, vereador Papi, ele ainda disse que antes mesmo da votação, ainda cinco pontos devem ser retirados do texto, isso porque eles querem evitar que quando for pra sanção, haja algum veto. Então, eles querem realmente amadurecer tudo isso antes da definição, mas isso tem que ser rápido, viu, tem que ser nesta semana, porque é a última semana de trabalho dos vereadores antes do recesso parlamentar. O orçamento aqui de Campo Grande está girando em torno de 6 bilhões de reais, um aumento de 20% se comparado com o orçamento do ano passado e além dessa questão da mobilidade que foi apontada com os vereadores como uma prioridade, eles colocaram também, viu, cidadania, assistência social, desenvolvimento e sustentabilidade, integração e mobilidade, educação e saúde para o orçamento do ano que vem. É claro que a gente segue essa discussão e você sabe, né, que o orçamento aqui de Campo Grande, ainda que seja pontualmente da cidade, acaba afetando o estado inteiro, afinal de contas é a capital de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Carina, anunciado com as informações a respeito da lei de diretrizes orçamentárias direto de Campo Grande.